Ontem não. Não, foi ontem sim. Nós paramos na página 75 da gramática, certo? Lembra que a gente começou a falar ontem sobre o aposto, tá bom? E não teve atividade de casa, porque ainda tinha muita explicação pela frente, certo? A gente falou de aposto e vamos falar também de vocativo, certo? Paramos a leitura na página 75, onde a gramática de vocês iria dar vários exemplos dos apostos, tá certo? Quem é que pode começar essa leitura na página 75? Página 75 da gramática, tá bom? Vamos lá. Pode começar, Isabelle. Narrativa de suspensa Então, vindo de bem longe das montanhas que nos ladeava, pode-se ouvir um ruivo intenso e cortante, desses de lube, que afetou igualmente os cavalos e a mim, Tanto que eu tinha vontade de pular da carruagem correndo, Enquanto eles empinaram e me deixaram outra vez, loucamente, Obrigando o cocheiro a usar toda sua força para controlá-los. Biografia Muito bem. Já já você vê os outros, tá? Exempos aqui na outra página. Pessoal, a gramática de vocês traz esses textos, esses trechos de textos, certo? Que nós já lemos. Para dizer o quê? Que os apostos são muito importantes, né? Apesar de serem termos acessórios na oração, eles são importantes. Por quê? Porque eles tornam a escrita, o texto mais informativo. Certo? Quando ele diz aí, ó. No dia 13 de junho de 1888, em Lisboa, nascia Fernando Antônio Nogueira Pessoa. Ele podia dizer só isso, né? Nascia Fernando Antônio Pessoa, mas ele diz. Nascia Fernando Antônio Pessoa, filho de Joaquim Seabra Pessoa e Maria Madalena Nogueira Pessoa. Quando ele diz isso, o texto fica mais informativo. Por quê? Porque além de nós sabermos, né? O dia que pessoa nasceu, nós também sabemos aí o nome do pai e o nome da mãe. E como eu já falei para vocês, o aposto, ele pode ser explicativo, certo? Ele pode especificar alguma coisa ou ele pode resumir alguma coisa, tá bom? Relato de experiência. A 8h20, o carioca monomotor da Embreá, Embreé, ensai os primeiros movimentos da hélice no aeroporto de Iraçuba, no centro-oeste do Pará. Artigo expositivo. Pode ler, Isabela. A área do Parque Nacional do Iguaçu, de 170 hectares, é parte do grande planalto formado por lavas basálticas na era mesozóica, 140 milhões de anos atrás, quando a base do Paraná foi palco da mais intensa atividade vulcânica do planeta. Teve expositivo e líquido de tático. Os garanteiros usavam batelha, um instrumento parecido com a peneira, para separar as pedras do ouro. Muito bem, vamos lá. Então, todos esses termos aí, em negrito, pessoal, são exemplos de aposto, certo? Alguém ainda tem alguma dúvida sobre aposto, pessoal? Sobre qual é a função do aposto? Me digam aí. Vou entender. Cecília, não acredito, Cecília, porque a gente estudou isso no capítulo 5 do livro, certo? A gente passou o capítulo 5 do livro falando sobre isso, certo? E agora, estamos só revisando na gramática, tá bom, pessoal? Então, vamos prestar mais atenção, tá certo? Porque eu já falei bastante sobre isso, tá bom? Quem ainda não está entendendo, vou explicar agora, certo? O aposto serve para quê na oração? Para explicar, para especificar ou resumir algum termo da oração. Como, por exemplo, Maria... Um exemplo, tá, pessoal? Maria, quando eu digo assim, Maria é super inteligente. Nessa frase não tem aposto. Agora, quando eu digo assim, Maria, aluna do primeiro ano, é super inteligente. Qual é o aposto aí dessa frase? Maria, aluna do primeiro ano, é super inteligente. Coloquem aí no chat. Maria, aluna do primeiro ano, é super inteligente. Maria, aluna do primeiro ano, é super inteligente. Gramática, página 77. Mas esse exemplo que eu estou dando não está na gramática, tá certo? É um exemplo extra. Por nada, amor. E aí, gente, nessa frase, Maria, aluna do primeiro ano, é super inteligente. Qual é o aposto nessa oração, nessa frase? Não. 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 Lembrando, o aposto é usado para dar alguma informação, né? Sobre algo que já foi dito, alguma informação extra, certo? Então, quando eu digo assim, Maria, aluna do primeiro ano, é super inteligente. O aposto, pessoal, vai ser o quê? Aluna do primeiro ano. Por quê? Porque eu estou me referindo a Maria, eu estou dando uma informação a mais sobre Maria. Eu estou dizendo que ela é aluna do primeiro ano. Eu poderia só dizer aluna, Maria é super inteligente. Mas eu resolvo dizer assim, Maria é aluna do primeiro ano, é super inteligente. É uma informação a mais que eu estou dando aí sobre Maria, certo? Quando eu digo assim, a Amazônia tem uma biodiversidade incrível. Nessa frase não tem a pouco. Mas quando eu digo assim, a Amazônia, maior floresta do mundo, tem uma biodiversidade incrível. Qual é o aposto dessa frase? Vamos lá, pessoal. A Amazônia é a maior floresta do mundo, tem uma biodiversidade incrível. Qual é o aposto aí nessa frase? Não, pessoal. Não. O aposto aí seria maior floresta do mundo. Por quê? Porque eu poderia dizer só assim, a Amazônia tem uma biodiversidade incrível. Mas quando eu digo assim, a Amazônia, maior floresta do mundo, tem uma biodiversidade incrível. Quando eu digo maior floresta do mundo, eu estou me referindo a um termo que já foi dito antes, que é a Amazônia. Eu estou explicando alguma coisa sobre a Amazônia, tá certo? Não é uma floresta qualquer. É o quê? É a maior floresta do mundo, certo? Entenderam? Ótimo. Agora vamos ao vocativo. É interessante que vocês prestem atenção e tirem as dúvidas, porque a posto em vocativo vai ser conteúdo do nosso próximo simulado, tá certo? Vamos lá. Página 77, vocativo. Vocativo ainda é mais simples que o Apoque. Tá certo? É só prestar atenção. Pode continuar, Isabela. Posso, tia? É no vocativo, né, tia? Outro elemento considerado acessório pela gramática normativa é o vocativo. Mas, diferentemente do aposto, o vocativo não pode ser considerado propriamente um termo simpático. Para entender por que, a Análise teria o seguinte. Serafim, muitos escravos que trabalhavam nas minas enriqueceram e puderam comprar suas liberdades e até mesmo escravos. Serafim, o professor Moisés disse que esses escravos se compravam escravos? Pois é, Bé. É o capitalismo. Os funcionários sonham ser patrão. Sempre que falamos com alguém ou chamamos sua atenção, colocando-o em evidência, estamos usando o vocativo. Observe. Serafim, vocativo. O professor Moisés disse que esses escravos se compravam escravos? Foi Isabela. Isabela e vocativo. Pronto. Vamos lá. O vocativo é uma palavrinha, não tem uma palavra específica, né? Que eu diga assim, essa palavra é vocativa, essa palavra não é vocativa. Sempre que você usar um termo para chamar a atenção de alguém, colocar essa pessoa, esse alguém em evidência, certo? Eu vou chamar isso de vocativo. Pode ser um nome próprio ou não. Quando eu digo assim, Isabela, leia a página 77. Nesse termo aí, nessa frase, Isabela, leia a página 77. Qual vai ser o meu vocativo? Qual é o termo que eu estou usando para me referir a alguém? Nessa frase. Para chamar a atenção de alguém. Hein, pessoal? Hein, pessoal? Estou esperando vocês responderem. A tia pode repetir? Quando eu digo. Isabela, leia a página 77. Qual é o termo dessa oração que está funcionando como vocativo? Isabela, leia a página 77. Isabela, leia a página 77. Isabela, leia a página 77. Exatamente. Quando eu digo assim. Correto. Outro exemplo. Você está bem, mãe? Ou mãe, você está bem? Qual é o vocativo nessa frase? Mãe, certo? Porque é o termo que está sendo usado para chamar a atenção, né? Para me referir a alguém. Quando eu digo assim. Oi, amigo. Tudo bom? Nessa frase. Qual é o vocativo? Amigo. Muito bem, Cicely. Entenderam? O vocativo é bem simples, né? Bem simples de se identificar ele em uma frase, tá certo? Então, pode ser um nome próprio ou não, tá? É aquele termo da oração que eu uso para chamar a atenção de alguém. Nem toda frase vai ter vocativo, tá certo, gente? Não é obrigado ter um vocativo na frase, tá bom? Mas é importante vocês saberem identificar. Pode continuar, Isabela. É importante estar atento a uma característica bastante significativa do vocativo. Algumas vezes, ele pode parecer assumir a função de um sujeito ou de um complemento no perigo. Entretanto, o vocativo não participa da estrutura do perigo. Ou seja, não pratica, não recebe a ação. Não modifica outros termos da oração, etc. Essa independência, inclusive, permite que o vocativo funcione como uma frase. Na situação acima, caso qualquer uma das crianças quisesse chamar o professor, poderia utilizar o vocativo, que funcionaria como frase. Professor Moisés. Muito bem, pode continuar. Efeitos de sentido no uso do vocativo. Como acabamos de dizer, o vocativo destaca ou evidencia a pessoa ou coisa com que se fala. Essa característica, porém, pode obedecer as diferentes intenções no texto. Assim, dizemos que, apesar de ser considerado um acessório, o vocativo também veicula informações importantes. Muitas vezes indicando a forma como ele soubeu o seu interlocutor. Veja algumas situações. Uma mãe aborrecida com o filho. Pedro Araújo Cordeiro. Arrume essa bagunça. Um casal de namorados apaixonados. Quer mais amor. Quero um anjinho. Um paciente ou médico em uma consulta. O que tem o doutor Euclides? Você? Estão resfriados. Observe que, nesses exemplos, o vocativo pode indicar o tipo de relação social que existe entre os interlocutores. Explicitar uma relação carinhosa, abusiva, formal, cordial, desrespeitada, despreitosa, hierárquica, etc. Por fim, em alguns casos, o vocativo pode se referir não a uma pessoa ou coisa determinada, conhecida ou não, mas a uma administração a uma coletividade. Vem para a rua, Brasil. Não. É um vocativo que pode ser usado em várias situações, em vários contextos. Está certo? É um contexto de amizade, de familiaridade, até de desrespeito, em várias situações. Vou dar para vocês alguns exemplos e vocês vão me dizer qual o vocativo desses exemplos. Está certo? Vamos lá. Coloquem aí no chat o vocativo das frases. Está bom? Vamos lá. Quando eu digo assim. Pedro, venha para casa cedo. Qual é o vocativo dessa frase? Quando eu digo. Presta atenção na frase. Pedro, venha para casa cedo. Qual é o vocativo? Cedo. Cedo é... Pessoal. É Pedro. Está certo? Presta atenção. É isso mesmo. É Pedro. O vocativo vai ser a palavra da frase que está chamando a atenção, que está sendo usado para chamar a atenção de alguém. Quando eu digo assim. Nunca mais fale isso, menina. Quando eu digo isso. Nunca mais fale isso, menina. Qual é o vocativo? Menina. Muito bem. O vocativo nessa frase será menina. E quando eu digo assim. Você não pode ter tudo na vida, meu querido. Entenda isso. Nessa frase. Você não pode ter tudo nessa vida, meu querido. Entenda isso. Qual é a parte aí dessa frase, né? Que está sendo usada para chamar a atenção? Nesse caso, o você, às vezes, funciona como vocativo. Mas, nesse caso, ele não está funcionando como vocativo. Está certo? Isso. Nessa fase. Nessa frase. Desculpa. É querido, né? Meu querido. Você não pode ter tudo na vida, meu querido. Está chamando. Está sendo usado para chamar a atenção da pessoa com quem eu estou falando. É do interlocutor. Bom, e quando eu digo assim. Ó, senhor, não me desamparem. Quando eu digo isso. Qual é o vocativo? Ó, senhor, não me desamparem. Qual é o vocativo aí? Ó, senhor, não me desamparem. Vamos tentar. Exatamente, Cecília. Ó, senhor. O vocativo dessa frase está sendo ó, senhor. Ok? Próximo exemplo. Olá, amigos. Fiquem com mais dicas. Quando eu digo isso. Olá, amigos. Fiquem com mais dicas. Quem é o vocativo aí da minha frase? Exatamente. Olá, amigos. Será? O vocativo vai ser amigo, né? É a palavra que estou usando para chamar a atenção. E alguém? Entenderam, pessoal, essa parte do vocativo? Como é simples? Ou alguma dúvida? Quando eu digo assim. Alunos. Silêncio. Qual é o vocativo dessa frase? Alunos. Deixa eu pensar em outra frase. Menina. Se conforte. Qual é o vocativo? Menina. Muito bem, Cecília. Alguma dúvida em relação ao vocativo, pessoal? Ou não? Está tranquilo. Entenderam? Ótimo. Muito bom. É. A atividade dedicada de vocês, pessoal, será... Página 80. Está certo. Na verdade, 81. Até a página 84 da gramática. 81. A página 84. Está certo? Nós vamos agora... Fazer a página 80. Certo? Para aproveitarmos o tempo que ainda temos. Certo? Quem é que pode ler aí essa primeira questão da página 80? A gente vai fazer a página 80. Quando terminar, eu vou liberar vocês. Certo? Para saírem. E as demais páginas vocês farão em casa. Sozinhos. Depois a gente corrige. Certo? Vamos lá iniciar. 80. Quem é que pode ler aí a primeira questão da página 80? 80. 80. 80. 80. 80. Yasmina. E as minhas, abelha, cecília, isabela, cecília, isabela, almeida, milena. para ler a página 80 Isabelle vou ler, tá? para que vocês não querem ler vamos lá leia o texto a seguir, página 80 nas regiões de mineração houve um grande desenvolvimento urbano cidades como Diamantina Vila Rica Tiradentes e Sabará Congonhas e muitas outras foram fundadas nessa época nelas desenvolveu-se toda a estrutura econômica com padarias, açougues mercados e até pequenas lojas de imóveis A identifique os apostos utilizados no texto vocês vão procurar aí nessa questão todos os apostos que foram é aí utilizados tá certo? vamos lá vamos por parte, tá certo? primeira parte diz assim nas regiões de mineração houve um grande desenvolvimento urbano cidades como Diamantina Vila Rica entre parênteses atual Ouro Preto nessa frase qual seria o aposto, pessoal? tem um aposto aí nessa parte vocês saberem identificar o aposto, tá? ó nas regiões de mineração houve um grande desenvolvimento urbano cidades como Diamantina Vila Rica atual Ouro Preto nessa frase o que é que está sendo usado qual termo aí está sendo usado para explicar algum termo? não cidades não está explicando não procurem aí o termo que está explicando alguma coisa que já foi falada né? ó de novo nas regiões de mineração houve um grande um grande desenvolvimento urbano cidades como Diamantina Vila Rica atual Ouro Preto qual é o termo aí que está explicando alguma coisa que já foi falada antes? pessoal o termo que está explicando alguma coisa aí é atual Ouro Preto por quê? porque está explicando é algo sobre a cidade de Vila Rica está dizendo que Vila Rica é a atual cidade chamada Ouro Preto então o aposto dessa frase aí é atual Ouro Preto certo? aí vão colocar isso tem mais ainda Tiradentes Sabarar Congonhas e muitas outras foram fundadas nessa época nelas desenvolveu-se toda uma estrutura econômica com padaria açougue mercado e pequenas lojas de imóveis e aí qual os apostos que ainda tem aí nesse trecho? não o aposto vai ser os exemplos dessa estrutura econômica o que é que forma essa estrutura econômica? padarias açougues mercados e pequenas lojas de imóveis lembre-se gente que o aposto ele explica alguma coisa ou explica ou resume certo? exatamente Sabeli B qual é a importância dos apostos para o texto gente? qual é a importância de ter esses apostos aí no texto? o que é que eles acrescentam no texto? o que é que eles fazem com o texto? eles deixam o texto gente mais informativo ou seja traz informações a mais para esse texto certo? então os apostos deixam o texto mais informativo ok? segunda questão pode ler Jovelo por favor este as frases abaixo apresentam a mesma informação no entanto há uma diferença sintática entre os termos em destaque leia atentamente responda que funções sejam destacadas dentro do texto o outro de alupião primeira forma de ouro encontrada era extraído de maneira bem simples entre os cascários ou as pedras de cima e aí essa primeira forma de ouro encontrada é o que? é sintaticamente abelinha responder muito bem Isabelle é um aposto é uma dica para vocês sobre aposto tá certo? o aposto gente ele sempre vem separado por vírgulas outra versão tá certo? então é uma dica interessante para vocês e letra B a primeira forma de ouro encontrada era extraída de maneira bem simples entre os cascários ou as pedras dos rios o chamado ouro de alusão nesse caso aí essa frase não está mais funcionando como a pouca ela está funcionando como o que da oração? saberia dizer não, não ele está funcionando pessoal como sujeito tá certo? sujeito da frase então vocês vão colocar aí na questão na questão número 2 na letra B sujeito tá certo? agora pessoal vocês vão colocar para mim aí no chat o número de vocês tá certo? e vocês já podem depois que colocarem o número já podem sair tá certo? um beijo fiquem com Deus e até amanhã um beijo um beijo E aí 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 E aí